Obrigado, Gavai. Tchau. E aí, e aí, e aí, som, ah. E aí, e aí, e aí, som, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, som, ah. e e e ia 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 à a e ia e ia só ia 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 Dan Yuri, guitar play Né Dan Yuri Tá vendo aí Dan Yuri E E E E E E Tá sendo enak Ui Ui E E E A E E A Ui Ui E Som E E A Som A E E E E E E E Som E E E Oi 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 E Som E Cristian na viola Ei Ei Tá vendo? Luciano morindo E 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 aí? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? É, 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 é. É, 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 agora chegou. É, é, aí? Agora chegou. É. Salvou, salvou. Salvou, Deus abençoe. Amém, meu irmão. Lucas Pimentel. Que pegada, hein? E aí? Luciano Moreno. A pegada que apaixona. A pegada que apaixona. E aí? Passando o som, viu? E ao vivo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos embora, meu irmão. Essa é pra maltratar, viu? É assim, ó. Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incensante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Por essa E aí? Coração sencente Quem tá em casa, assim, ó Deixa Ou pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo esconder Se tem amor pra valer Agora pra mim tanto faz Se já não me quer mais Diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incensante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando das verdades Nossa história de mim Ah, deixa Deixa Oh, deixa Lembrando das verdades Lembrar Sabe Já não consigo esconder Se tem amor pra valer Agora pra valer Agora pra mim tanto faz Se já não me quer mais Se já não me quer mais Se já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vem Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incensante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Tentando buscar uma saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando das verdades Nossa história de mim Ah, 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 ah E vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incensante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando das verdades Nossa história de mim Oh, oh, oh Oh, deixa Oh, deixa Oh, na, 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 na Cara, macho tá em casa Só relembrar, viu? Como tudo começou Vem Para tudo Com eu que estou tocando No rádio Quero saber os seus Comentário Pedir se você Gostou ou não Para tudo Coloque o som e curte Um momento Corre e vê se ainda Dá tempo Você vai se ouvir Nessa emoção E aí Vou esperar buscar esse dia É pra mostrar pra mim A família Que o sonho da gente É profissão Profissão Como eu queria estar Do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir Nessa canção Fica comigo assim, ó Para tudo Coloque o sentimento Pra fora Desculpa eu te ligar A essa hora Mas fala Comigo Para tudo Coloque o som e curte Um momento E corre e vê se ainda Dá tempo Você vai se ouvir Nessa canção Você vai se ouvir Ou não Fala comigo Ou não Só o barulho assim, ó Para tudo Sou eu que estou tocando No rádio Quero saber dos seus Comentário Nem disse você Gostou ou não Para tudo Coloque o som e curte Um momento Corre e vê se ainda Dá tempo Você vai se ouvir Nessa emoção Vou esperar buscar Esse dia Pra mostrar pra mim A família Que o sonho da gente É profissão Profissão Como eu queria estar Do seu lado Pra fazer valer O passado Você vai se ouvir Nessa canção Vem assim, ó Para tudo Coloque o sentimento Pra fora Desculpa eu te ligar A essa hora Mas fala Comigo O que é isso Para tudo Coloque o som e curte O momento Corre e vê se ainda Dá tempo Você vai se ouvir Nessa canção Eu ou não Fala comigo Fala comigo É só tem relíquia aqui Vem ao vivo Pra galera massa Que tá em casa Vem assim, ó Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vem Vai me dizer Se é pra sempre Você é amor Ou uma doce mentira Em você é o bem ver Morte de amor Chamando meu nome Eu não quero tocar em você É o bebê E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Pensa amor É do seu jeito Coração quebrado De orgulho inteiro Vem assim, ó Amar Assim Já mais dizer adeus Já não Quer mais Uma doce mentira Viver Assim Surpresa Posso morrer de amor Tudo lindo? O que é isso? O que é isso? Ao vivo Luciano Moreno Eu não quero tocar em você É o bebê Seu jogo vai me deixar louco Sei que você Pensa amor É do seu jeito Coração quebrado De orgulho inteiro E aí? Te ama Assim Já mais dizer adeus Já não Quer mais Uma grande surpresa Viver Assim Posso morrer de amor O que é isso? Luciano Moreno Ao vivo Viver Dão 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 Guitarrista e Dampai Tecladista Lucas Pimentel Um abraço Marco Tá aí também Marcando presença Papai Se estivesse Se estivesse vivo Seria diferente Contaria com alegria Essa história Essa história é da gente Mas desde que se foi No meu peito vazio Ficou acompanhado de carência Por falta de amor Quer saber Quanto é mais É quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam os presentes E eu levo Quer saber Quanto é mais Quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam os presentes E eu levo a saudade de meu pai Ei, coração sensível O que é isso? Papai Eu não te conheci Tinha que ser assim A vida lhe tem essas coisas, né? Só Deus sabe A falta que me faz Um carinho abraço Papai Se estivesse vivo Seria diferente Eu daria com alegria Essa história é da gente Mas desde que se foi No meu peito vazio Ficou acompanhado de carência Por falta de amor Quer saber É quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam os presentes E eu levo A saudade de meu pai Quer saber Quanto é mais É quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam os presentes Eu levo a saudade de meu pai Seguro O que é isso? Boa noite, gente É um prazer estar aqui com vocês Quero agradecer aqui Primeiramente a Deus, né? A Prefeitura Municipal de Ubatã Aldir Blank Um abraço, viu? Tamo junto Agradecer a toda a equipe aí Que organizou Esse projeto Pra gente estar aqui hoje Fazendo essa live Gilmar Santos Secretário de Cultura, né? Isso aí Um abraço E aí? Ah, pronto Vem aqui Mandou Já mandou pronto Vamos compartilhar aqui Pra geral aqui Marco já compartilhou aí também Pra galera Já? 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 Secretário de Cultura Esporte e Lazer, né? Gilmar Santos Isso aí É o poupetinho A noite quando me deito Não consigo mais dormir Endrói dentro do peito Você não está aqui Sinto que me faltam forças Pra encarar essa paixão Eu sinto um fracassado Não aguento a solidão Lembro do seu jeito lindo De correr pra me abraçar Aumenta a saudade O desejo de te amar Era tudo tão perfeito Era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu Quando eu olhei pra você Com jeito especial Meus amigos Meus amigos me perguntam Meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você E o rosto chateado Vergonhado Eu permaneço calado Eu permaneço calado Me acusa a dizer Ele sabe que eu te quero E ainda sinto o seu calor E ainda que calor Eu não vivo sem você Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Valeu Dan Vamos junto A pedra pro lado Pro outro com a gente É bem dançante Eu quero estar contigo novamente Te deitar em meus braços Pra poder dizer Essa saudade que me invade o peito Eu vou deixar de lado Então acabaremos de uma vez Com a distância que existe Entre eu e você Poderíamos ficar juntos a noite Felizes uns com outros Nós iremos ficar É assim quando se ama A distância é cega Não pode separar Vem me amar Vem me amar Só quero o seu amor Só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Vem me amar Vem me amar Só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Só quero o seu amor Só quero o seu amor Eu 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 só quero o seu amor Vem me amar Volta pra mim Se não vou me enlouquecer Amor a minha vida Sem você Já não faz sentido Vem me amar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem me tirar da solidão Eu não mereço esse castigo No tic-tac do relógio Eu conto as horas sem sensar Eu aqui te esperando Eu fico louco pra te amar Eu nunca preciso anotar de você De o quê? Volta pra mim Se não vou me enlouquecer Amor a minha vida Amor a minha vida Sem você Já não faz sentido Vem ficar comigo Vem me tirar da solidão Eu não preciso anotar de você De você, de você, de você Volta pra mim Se não vou me enlouquecer Amor a minha vida Sem você Já não faz sentido Vem me tirar da solidão 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 Oh, não, não, não Ao vivo Vamos Eu sinto falta de você No calor dos teus abraços E vontade de te ver Na vida dessas coisas Nós não podemos evitar Se você tiver de semear O dia você vai voltar Aposto que se arrependeu Você mesma disse que ninguém fez como eu Só comigo teu corpo se acendeu Estão gostoso deixei você apaixonada Mas se você gostava Quando tava distraído te roubava um beijo Você se arrepiava ou te pegava de jeito Pra te ver feliz e mais apaixonada Mas acabou Você foi embora O tempo passou Apenas as saudades Você deixou Sem você me sinto O louco solitário O menino perdido Procurando um atalho Bebido sem franjolo Jogado sem a bola Um peixe fora d'água Passarinho na gaiola Sinto falta do teu beijo Do teu calo Do teu cheiro Quando penso em você Meu coração bate ligeiro Ligeiro acelerado Forte e descompassado Ai meu Deus Então abordando Te quero do meu lado Vem que você gostava Quando tava distraído te roubava um beijo Me pegava de jeito Pra te ver feliz e mais apaixonada Mas se você gostava Quando tava distraído te pegava de jeito Pra te ver feliz e mais apaixonada Vamos nessa O que é isso? Quanto tempo sem botar o pau Os palco ou saudade Vamos relembrar Vem Vem aqui Doce amor Me ajuda a mudar esse destino Só você Me fará Perder o medo De me entregar Eu serei Sempre assim Exagerado Diga o que diga Ainda assim Meu amor As lágrimas do meu canto Sendo tu Vem Vem me amar Esquece o mundo E vem Vem me amar O mundo obedece O coração Vem a entender E solidão Vem me amar Agora e sempre Vem me amar Eu quero me queimar No seu calor Não perde essa paixão Coração Não tenha medo Não É assim ó Com você Sedução Entrega pouco a pouco Os meus sentidos Só você Me fará Perder o medo De me entregar Eu serei Sempre assim Exagerado Diga o que diga Ainda assim Meu amor As lágrimas do meu canto Sendo tu Vem Vem me amar Esquece o mundo E vem Vem me amar Eu quero me queimar No seu calor Esquece essa paixão Coração Não tenha medo Não Vem me amar Agora e sempre Vem me amar Tudo Não obedece O coração Não vim a entender E solidão Só pra relembrar Quando tudo começou Coração sensível Tanto tempo Sem apegada Essa aí É linda Pode segurar Um abraço Pra minha família Também que tá aí Assistindo Dama extra Pra sair Um abraço Para o secretário De cultura Esporte e lazer Gilmar Santos Prefeitura Municipal De Ubatã Agradecer A prefeita Simbeca Heróis Ao vice Paulo Silva Um abraço Abraço para o prefeito Eleito Tinho do Vale Aos 100 emergenciais Lei Aldir Blanc Um abraço Tamo junto É assim Energia essa aqui Vai do erro Amiga Olha só Como mudou a vida Quem dera fosse Só eu escrever Voices Transformar do mundo Tudo que eu queria De repente Tudo se descontrolou Como as duas almas Tão apaixonado No fundo No fundo Lá no fundo Já nos pertencimou Você que de repente Me enxergou Assim Como se já soubesse Que encontrar em mim Senti o meu abraço Me poder de corpinha Você que de repente Sabe quem eu sou Você que era dona De todo amor E eu tô tão procuro Nos romances Pela minha vida Como te esperava Tô forte docemente Como a natureza Você não sai de dentro Da minha cabeça O toque de amor De tudo Coração Dizendo Bum 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 De repente Eu vi que já tinha cruzado A linha que nos une É pacto sagrado Agora eu só escuto Seu coração Dizendo Bum 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 Quando você me beija E não fala não Eu fico imaginando Mais um a jogar Loucuras e desejo Penso a noite inteira De repente Tudo se descontra Somos duas almas Tão apaixonadas No fundo Já faz tempo Que nos pertencimou O batom Realidade Você que de repente Me enxergou Assim O bom Se já soubesse Que encontrar em mim Senti o meu abraço Me envolver De corpinhão Você que de repente Sabe quem eu sou Você que era dono De todo morro E eu tanto procuro Nos romances Pela minha vida Como eu te esperava Tô forte Tô semente Como a natureza Você não sai De dentro Da minha cabeça O toque de amor Dizendo Tão forte Seu coração Dizendo Eu só escuto Seu coração Dizendo Vão Ela ocultou, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Tem um cara aqui, tô saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela, louco, eu tô Só quero mais um beijo Só pra relembrar, só quero mais um beijo Tô no cerola, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta, não atende o celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Tem um cara aqui, tô saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela, locutor, só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Românticos são loucos Românticos são loucos E pirados Que querem ser o outro E pensa que o outro é o paraíso Românticos são lindos Românticos são poucos Que válidos E querem ser o outro E pensa que o outro é o paraíso São tipo populares Que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdão E passam a noite claro Conhecem o gosto raro Jamás sem medo de uma outra desilusão O pante quer uma espécie em extinção O pante quer uma espécie em extinção O pante quer uma espécie Que querem ser o outro E pensa que o outro é o paraíso Românticos são, românticos são loucos Envairados, querem ser o outro E pensa que o outro é o paraíso Isaac na guitarra, atando os teclados, grite na viola Laris, que vive pelos bares E mesmo centos vão te pedir perdão E passou a noite claro, conheci o gosto maro De amar-se medo de uma outra, de ilusão O morte que é uma espécie em extinção O morte que é uma espécie O morte que é uma espécie em extinção Bom, nessa Ao vivo Isaac na guitar play, né? Tá aí, chegar tá com os dedinhos afiados Natan Christian na viola, ele tá ali também, né? Só de boa Vamos de quem, Natan? Você decide, então Vamos nessa Você decide, então Ou ele ou eu E será que você gosta mais De mim ou dele? Eu já não suporto esse jogo Já não entro em bola divididas Vestida de uma vez Vestida de uma vez, é prova de fogo Qual é o melhor pra sua vida? Você decide, ou ele ou eu Quem será que você gosta mais De mim ou dele? Você decide O jogo é seu Eu não quero dividir você Eu, eu, eu Se o meu coração está partido Só eu mesmo sei Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Eu já não entro em bola divididas E se dá de uma vez, é prova de fogo Qual é o melhor pra sua vida? Você decide, ou ele ou eu Você decide Com quem será que você quer ficar? Ou ele ou eu Você decide O jogo é seu O jogo é seu Eu não quero dividir você O reino é Eu não quero dividir você Eu vou entrar, irmão Essa é doida Marco, para os sons Me dá perdoar Não me deixe meu amor Saiba que eu não vou conseguir suportar Viver longe de você Ei coração sensível Não vou mais fazer você chorar Não vou mais te machucar Vou te dar carinho e muito amor Pra sempre vou te dar amor Por favor não vá Sei que eu vou chorar Todo esse tempo foi em vão Só te dei desilusão Mas com o tempo a vida me ensinou Pra sempre vou te dar amor Por favor não vá Sei que eu vou chorar Aprenda a perdoar Não me deixe meu amor Saiba que eu não vou conseguir suportar Viver longe de você Aprenda a perdoar Tenha piedade de mim Saiba que eu te amo e não vou suportar Viver longe de você Todo esse tempo foi em vão Só te dei desilusão Só te dei desilusão Só te dei desilusão Aprenda a perdoar Bora 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 Vamos lá Vamos lá Eu te dei desilusão Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há muito tempo que esperava encontrar Alguém assim Se encaixasse bem nos planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos um agora pra depois O sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Há muito tempo que esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia Fiz pra mim Fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos um agora pra depois O sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor E coração sensível Tenho medo, né? Tudo lindo Primeira música que entrou no repertório de Luciano Moreno Assim quando começou Se dentro de bando que é do ritmo Pode trocar Vem assim, ó Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu E aí? Tenho medo Tenho medo E o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traia para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Ou nessa minha banda Joga um bracinho Eu tenho de te perder Ao vivo é bem melhor Vem Ao vivo é bem melhor Vem Abre o coração e deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra me encontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo Que não tem você de volta Dentro de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Vamos cantar um que marcou o batalha Vamos cantar uma música a vida minha Vem que marcou o batalha O batalha ali não Vamos cantar um que marcou o batalha 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 Cristiano na viola Isaac na guitar play Natando as teclas Vamos nessa Vida minha é lembrar pra onde tu começou Vai chorar Isaac Deixa comigo Olhar não sabe como eu tento E ver se tem o calor Enxugar minhas lágrimas Volta amor Deixa eu te dizer Que eu amo você Por Deus eu peço escreva-me Ou por tempo passará O dia é o século O dia é o século Meu amor E tenta sempre ir lá Com a gente arrochar Sei 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 em vida minha Enquanto tá sozinha Vem me ver Pro lado, pro outro Meu amor Volta amor Volta amor Sei 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 em vida minha Amor, amor e meu Ei Vem me ver Meu amor Volta amor Luciano Luciano Moreno Vivo Preciso te ouvir dizer Que eu te quero Que eu te quero tanto bem O tempo não espera nós Meu amor Quem sabe pra sempre vá Com a gente ao chão Por Deus eu peço escreva-me O tempo passará O dia é o século O dia é o século Meu amor Deixa eu te dizer Que eu amo você Se 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 Vira minha Enquanto tá Sozinha Vem me ver Do lado, pro outro Meu amor Volta amor Ei Coração sensível Coração sensível Essa é massa, vamos Moça Eu não sei mais o que pensar Razão que fez você parar Se Se For O destino que quis assim Só eu sei Como é do O suportar A dor no peito Por me deixar Você é tudo Que eu sempre quis Oh Baby Me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro Nos espera Você é tudo que eu sempre quis E oh baby me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Sonhei pra mim E seus caprichados Luciano Moren Ao vivo Vai dar realidade Moça, me lembro quando começou Entre nós existe amor Você é tudo que eu sempre quis Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito por me deixar É a razão que fez você parar E oh baby me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sonhei pra mim Vamos diferenciar aqui um pouquinho no repertório também Essa aqui é doida As últimas Últimas fotos não irei Última Última carta não abri Os últimos Últimos ingressos eu guardei Na porta do cinema Te esperei E você não apareceu E você não apareceu Revelei as fotos e o filme queimou Lá se for registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta coragem faltou Revelei as fotos e o filme queimou Lá se for registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta coragem faltou Vou me cuidar Vou me cuidar bem Eu já sofrerei Se cuidar Juro que mágoas não guardei Um amor que tanto eu dediquei Pra acabar de um jeito Que jamais esperei Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho as histórias Que são assim Eu quero do amor Pra cuidar de mim Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho as histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Eu quero do amor Se o fim está me ferir Eu quero do amor Chorei no banheiro Chorei no banheiro Pra você não perceber Que eu me arrepentei inteiro Não, não, não Oh, operação sim, sim Quando eu vi, saiu Da sua boca a palavra de Deus Eu pensei, perdi O maior amor que já me aconteceu Sorri pra disfarçar Pedi licença aí, saí Mas vou te confessar Pra onde foi o que eu fiz Chorei no banheiro Chorei no banheiro Pra você não perceber Vou me arrepentei inteiro Chorei no banheiro Chorei no banheiro Pra você não perceber Vou me arrepentei inteiro Não, 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 não Não, não, não Um abraço Tamo junto E esse repertório aí Tá lindo? Foi o que preparou hoje Não foi pra galera? Essa é linda, não Segura baixinho Vou nadar Deixa baixinho Abração para a Prefeitura Municipal de Ubatão Amigos me avisaram que você ia me fazer chorar E eu não quis acreditar Entreguei de copinha ao me chamou Sem medo, sem evitar Mas não podia imaginar Que eu pudesse sofrer Quem é que não erra na vida? Eu feito o povo acreditei Nas promessas de amor que você me fez Eu só me machuquei Sofri demais Por que zumbou o meu sentimento assim? Fingi não gosto de mim Já decidi Vou pensar um pouco em mim Acordei Com seu reinado Acabou E você não foi capaz De me fazer feliz Adeus Vai, vai Amigos me avisaram que você ia me fazer chorar E eu não quis acreditar Me entreguei de copinha ao me chamou Sem medo, sem evitar Mas não podia imaginar Que eu pudesse sofrer Eu feito o povo acreditei Nas promessas de amor que você me fez Só me machuquei Sofri demais Por que zumbou o meu sentimento assim? Fingi não gosta de mim Já decidi Vou pensar um pouco em mim Acordei Acordei O seu reinado acabou Você não foi capaz De me fazer feliz Adeus Vai, vai Vem pra só sentir Tudo lindo Se acaso um dia encontrar um triste anjo lá Se for por amor, é amor de verdade Pode acreditar Que o homem chora, chora, chora E se ficar sozinho, chora Homem que é homem, chora Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Eu não tive sorte Mas eu não sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe, a gente põe pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Homem que é homem, chora Não vou negar que esse amor me faz chorar Quando não cabe dentro da gente A gente põe, a gente põe pra fora Pode rir Pode rir Que eu não tô nem aí Coração ignora Homem que é homem, chora Pode rir Que eu não tô nem aí Coração ignora Homem que é homem, chora Quem ama a sua amada, chora sim Hoje te encontrei sem querer Pensei que o mundo ia desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente me apareceu Querendo me propor a nova chance Querendo reviver nosso romance Só eu sei o que passei em vão Chegou a hora da revanche, então Esquiçava, procura seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Eu sei de me iludir de ser ousado Só lembre do que foi com teu passado E quando a saudade lhe doer Recordo o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem odia realmente Me amou Me amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo ia desabar Pensei que tudo ia desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo não quero voltar Veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente me apareceu Querendo me propor a nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que passei em vão Chegou a hora da revanche, então Esquiçava, procura seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Eu sei de me iludir de ser ousado Só lembre do que foi com teu passado Recordo o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor Pra quem odia realmente me amou E hoje E hoje eu tô bem melhor sozinho Eu sei de me iludir de ser ousado Só lembre do que foi com teu passado Quando a saudade lhe doer Recordo o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor Pra quem odia realmente me amou Me amou Tudo lindo O Batão Realidade Filbando ao vivo Como de música, tanto tempo Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber E dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Chegaram algum falta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Diz convites pra beber Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os lugares pra não te ver Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo Eu te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ei Ei Apertório lindo, né? Se você não me disser a verdade Não tem golpe ou ajuda E a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não podendo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa aldade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tô aí esperando o quê? Tô aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa aldade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Com ou sem mim E quem não vai achar o novo amor E quem não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando dessa aldade for dormir Com ou sem mim E quem não vai achar o novo amor Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim A repertório caprichado hoje, só e pouco Cristina, a viola, jogando duro ali atrás Era tão mais sofrência, né? Uma tonalidade transmitindo ao vivo, né? Ela quer voltar e pedir o perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim essa atração Não é justo eu pagar por a desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgampou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Pra você ser um martelo Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir Cê já me desgampou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me perdendo Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Vem Primeiro cara tempestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E teu sobrenome for eu Aquele seu primeiro cara deve estar Só que o beijo Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém amor meu Quando seu namorado foi eu Quando seu namorado foi eu Com alguém amor meu Quando seu namorado Quando seu namorado foi eu Quando seu namorado foi eu Quando seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome foi eu Bora? Eu só descanso quando a gente casar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Essa mão você vai tirar de chave de ouro Gente, obrigado pelo carinho Até a próxima doce zé Agora a mão é doce zé Oh coração sensível Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar o banho e a gente se amar Eu sempre vivia você Eu sempre vivia você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode Carregar E aí? Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Eu sempre vivi pra você Me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode Carregar Vem! Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei você não acreditou Agora a moeda virou Valeu gente Tchau, tchau Obrigado pelo carinho Até a próxima se Deus quiser Moeda virou Temos que sair com nada com mais uma Abraço aí para Secretário de Cultura Esporte e Lazer Gilmar Santos Tamo junto Prefeitura Municipal de Ubatam Agradecer a prefeita Cimeia Queiroz E ao vice Paulo Silva Um abraço Ao prefeito Tinho do Vale Tamo junto Aos emergenciais Leia Aldi Blanque Um abraço É nóis Vamos fazer a saindeira Mais uma né Deu fechar com chave de ouro agora Vamos nessa Valeu Batam Até a próxima se Deus quiser Família Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída O que é isso? Oceano Moreno ao vivo Opa, tá a realidade Vem assim, ó Deixa, deixa Ou pelo menos falar de nós Por um minuto ouvindo a voz Vem precisa me perdoar Cabe Não consigo esconder Se tem amor pra valer Vem precisa me perdoar Se já não me quebrou Quem diz que nunca, nunca vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Eu quero esquecer Como se fosse passe apagado da si Lembrando das vendas, nossa história de mim Ah, deixa, oh, deixa, oh, não, não, não Deixa, pelo menos fala de nós Por um minuto ouvi tua voz E precisa me perdoar Sabe, já não consigo esconder Se tem amor pra valer Agora pra mim não te faz Se já não fica mais Quem diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Eu quero esquecer Como se fosse passe apagado da si Lembrando das vendas, nossa história de mim Vai Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade De outro amor encontrar Tentando buscar uma saída Eu quero esquecer Eu quero esquecer Como se fosse passe apagado da si Lembrando das vendas, nossa história de mim Ah Deixa Tchau, tchau, gente Até a próxima, se Deus quiser Vique com Deus também Valeu Obrigado, Batão Realidade Vamos junto Deixa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto